Seguindo com pulseira de prata nesse 7 de setembro, a gente não poderia deixar de falar sobre golpes, né? Muitos golpes acontecendo aqui em Três Lagoas e por falar em golpe, mais uma pessoa caiu um golpe aqui em Três Lagoas ontem. Dessa vez, a vítima foi até a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. O que aconteceu? De acordo com a vítima, ela recebeu uma mensagem via WhatsApp. O celular. O celular é uma ferramenta muito boa. O WhatsApp para você se comunicar é muito boa, mas nas mãos das pessoas erradas se torna uma ferramenta que pode prejudicar muita gente, muita gente mesmo. E foi isso que aconteceu. Uma pessoa entrou em contato com a vítima, se passando pelo seu filho e aí é sempre aquela lorota, né? É sempre a mesma lorota. É assim, olha mãe, eu tô com um problema, eu tô usando esse número novo, tá? Anota aí meu número novo. E eu tô precisando de uma ajudinha sua, mãe. Você sabe que mãe é mãe, pai é pai. Se o filho tiver precisando de ajuda, a mãe vai ajudar, o pai vai ajudar. E aí, nessa ocasião, o que que aconteceu? Esse larápio aí, ele queria um dinheiro emprestado. Aí a mãe prontamente, o pai prontamente falou, não, vamos enviar, vamos enviar. E aí enviou a quantia de 800 reais. Acreditando que tava falando com o seu filho. O indivíduo do outro lado da linha, no WhatsApp, pediu mais depósito. Falou, ó mãe, 800 reais só não dá não, viu? Eu vou precisar de, no mínimo aí, mais uns 3 mil reais. Aí, ela depositou uma quantia de mil reais e o outro de 1.250 reais. Complicado, né? Aí, logo depois, que a vítima enviou esses dois depósitos aí, conversou com o filho. Aí, ligou pro filho. Ué, filho, mas você não tava com o telefone novo? Não, mãe, eu não tô com o telefone novo, não. Não, mas você falou pra mim. Você me ligou aqui, você mandou o WhatsApp pra mim, você falou. Ó, eu tô com um número novo, mãe, anota aí. Eu não tô com o número novo, não, mãe. Não tô. Você caiu no golpe. E aí, meu querido, foi complicada a situação, né? Ela percebeu que tinha caído num golpe. Ela teve um prejuízo de 3.050 reais. 3.050 reais. E se a gente não avisasse aqui, eu até poderia falar, olha, né? Caiu aí no golpe, infelizmente, né? Mas a gente tá avisando todos os dias aqui. Todos os dias a gente tá batendo nessa mesma tecla. Olha, cuidado, porque os golpistas estão aí praticando golpes. E esse golpe do falso filho é um golpe, ó, antigo. É um golpe que vem de muito tempo e tá sendo aplicado aqui em 3 da goça. A pessoa manda mensagem pra você se passando pelo seu filho. E é geralmente a mesma lorotinha. É sempre a mesma coisa. Olha, mãe, eu tô precisando que a senhora me mande um depósito, porque eu não consigo ir no banco. Anota meu número novo. Inclusive a minha mãe quase caiu nesse golpe também. Só que não era comigo, era com o meu primo. O cara se passando pelo meu primo, mandou mensagem pra minha mãe, falando, olha, então, eu tô com o número novo, eu preciso ir no banco, mas eu não tô conseguindo. Você não deposita pra mim, depois eu te pago, milão? A minha mãe é inteligente, né? E igual pro meu primo. Você tá precisando de dinheiro? Ele, não, eu não. Tá com o número novo? Não, eu não. Já ia caindo num golpe. Por isso que é importante, quando você receber essa mensagem, certifique-se que realmente é o seu filho, é o seu parente que tá do outro lado da linha. Liga, liga de... tem vídeo no WhatsApp, você pode fazer chamada por vídeo. Faça chamada por vídeo. Então faz o seguinte, deixa eu ver você, eu tô com saudade, filho. Eu tô com saudade, ô parente. Eu tô com saudade, ô neto. Deixa a avó ver você aí. Faz a chamada aqui, ó. Certifique-se que realmente é, porque esses bandidos, eles estão praticando esses golpes e, ó, há muito tempo aqui em Três Lagoas. Quantos e quantos casos estão sendo registrados na DEPAC aqui de Três Lagoas? A SIG tá investigando muitos casos como este aqui em Três Lagoas. E a gente fala sempre aqui, debate sempre aqui sobre esse caso. Cuidado, você Três Lagoense, você da região, vamos tomar cuidado pra que você não seja a próxima vítima, né? Mas vira e mexe, quase todos os dias, a gente fala sobre golpes como esse aqui, né? Vamos abrir o olho, hein, gente? Vamos abrir o olho, porque o negócio é o seguinte, né? Três mil reais, nesse tempo difícil que nós estamos passando. Né? Com as coisas tudo lá em cima. E eu fui no mercado comprar, fui no mercado comprar um negocinho de nada, gastei 150 reais no mercado. Coisa que antigamente você comprava aí, com 150 reais, você fazia uma compra, uma big de uma compra. Hoje, com 150 reais, você consegue comprar o quê? Uma sacolinha. Eu só saí com uma sacolinha do mercado e falei, nossa, 150 reais? Uma sacolinha do mercado é complicado, né? Então tá tudo caro. Você tendo esse prejuízo de três mil reais, vai ser difícil você repor esse dinheiro. Então vamos ficar ligados pra que você não seja a próxima vítima. Tá dado o recado aqui no Pulseira. Tá dado o recado aqui no Pulseira.